É hoje o grande dia Tchau mãe, tô indo Ei, 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 pra onde o senhor pensa que vai? Pro festival da coca mãe, é hoje Seu pai não avisou não filho Esqueça o festival, passaremos o dia na casa da sua tia lurdinha Tia lurdinha, tia lurdinha, tia lurdinha, tia lurdinha Que susto Oi Lucas Aham, sei, sei Sério? Vou fazer o cadastro agora Aham, tá Para participar você precisa ter entre 12 a 19 anos Como assim? Galera, eu vou precisar da ajuda de vocês Eu quero muito pra esse festival e vocês podem me levar como amigo O Coca-Cola Festival desse ano decidiu lançar um game massa Onde você pode montar o seu festival No game você pode escolher uma área pra personalizar com sua foto Agora imagina só, tu chega lá no show, tá lá, tua cara estampada pra todo mundo ver Você pode convidar 4 amigos com acesso VIP ao show Ou você vai num carrão top ou vai na van junto com a banda Decisão complicada, hein? Me chama! É isso aí galera, mude seu festival, divulgue o máximo que você puder E no final, quem tiver o maior número de fãs vai ser o dono da festa Na descrição desse vídeo tem todas as informações pra você se cadastrar Então vai galera, me ajuda Me leva pro Coca-Cola Festival Ô Gabriel! Oi mãe! É sua tia lurdinha, ela chegou, tá subindo E sujou Monte seu festival, divulgue o máximo que você puder E aí, se eu sobreviver aqui hoje, a gente se encontra lá Valeu galera! Festival!